No próximo episódio de Terma da Goiaba Mais quantos anos você tem? Eu tenho 10, por quê? Mas você é uma criança, você não pode trabalhar Desculpa me intrometer, mas se ela trabalha, o problema é dela Ai, dá bem que você admite, né? Que você é intrometida Gente, mas é verdade, se ela quer trabalhar, é um direito que ela tem Os meus tios foram procurar meu primo Pra não deixar a barraca fechada, eu quis ficar aqui Vou procurar seu primo onde? Hoje faz um ano que ele desapareceu Ali é a foto dele Gente, não, menino da floresta Você conhece ele? Como assim? Sim, a gente sabe onde ele tá Você consegue me levar lá? E a gente voltou pra nossa vida real Não é preciso dizer que depois de tudo isso Nelsinho acabou entrando pra nossa turma Anitta? Ah, Nelsinho, pode entrar O que eu tô no pessoal? É que eu tenho que lavar essa louça aqui, sabe? Chato Quer ajuda aí? Eu não Nem sei se você sabe lavar a louça, vai se quebra um copo da minha mãe, ela me mata Nossa, tá dando nervosinha? A senhorita de ideia que tá lá embaixo, esperando a gente Eu não desci, né, Dom Dara? Por causa que eu estava lavando louça É o meu trabalho aqui em casa Trabalho? Criança trabalhando é contra a lei, você não sabia disso não? Nem sua mãe? Você tá querendo dizer que minha mãe é uma criminosa? É? É isso mesmo que eu ouvi? Anitta, eu estou querendo dizer que uma criança trabalhar é contra o Estatuto de Criança e Adolescente Não é de criança, é da criança, tá? Ah, você conhece a lei? Então se você conhecesse, você teria que cumpri-la, né? Só pra te dizer, minha mãe não é uma criminosa, tá? Ela só pede pra mim lavar a louça Porque ela faz tudo já dentro de casa, é minha obrigação ajudar ela, né? É, não custa nada, né? É, mas eu só estava fazendo comentário, porque se ela não estivesse lavando a louça, já era pra ela estar lá embaixo Porque ela não lavou a louça antes Querida, eu acordei muito tarde hoje, aí eu tive que fazer lição e ainda por cima lavar a louça Então você para de cuidar da minha vida, tá? Calma, amiga, eu só queria brincar com você numa boa Numa boa, numa boa Cínica Eu não sou cínica, eu não sou cínica Eu só vim aqui te chamar pra brincar, mas você tem esse mau humor? Eu não tô de mau humor, tá? Sai da minha casa agora, a porta é bem ali Olha, eu acho que você pegou pesado Então fala o que você tem pra dizer Alô, você viu, ela quis chamar minha mãe de criminosa Ela não chamou a sua mãe de criminosa Ela falou que é contra a lei crianças trabalharem Mas eu só tava querendo ajudar minha mãe Eu sei Mas ela, aí ela falou que eu não podia lavar a louça, você viu? Ela não falou que você não podia lavar a louça Ela falou que ela queria que você estivesse descendo com a gente Ah, agora você vai ficar do lado dela? Você também? Não, eu não tô fazendo isso Eu só tô falando o que ela fez Eu já entendi o que você quis dizer Eu também acho que eu peguei pesado com ela Na verdade, que quando eu briguei com a Dandara Né, que ela foi lá em casa Não foi porque eu briguei com ela Por causa que eu estava com raiva dela Foi porque eu tava com raiva da minha mãe, né Eu briguei de acabar de brigar com a minha mãe E nisso, sabe quando você tá irada? Com o coração Ah, querendo descontar numa pessoa Assim que aparece na frente E eu acabei meio que fazendo isso com a Dandara E eu me sinto culpada, né Porque amanhã é o aniversário dela Eu acho que Eu tinha que fazer alguma coisa pra recompensar Mas Só que nós duas estamos brigadas Não dá É impossível Amanhã nós já vamos estar de mal Eu não vou nem comemorar o aniversário dela Senão ela Eu vou deixar ela Um mau dia no aniversário E provavelmente Não vai ter graça Tem coisa que a gente espera Um ano pra acontecer O aniversário é uma delas A gente sabe que no aniversário a gente ganha muita coisa Mais do que os presentes A gente ganha carinho Amor Mas principalmente As pessoas costumam dizer o que sente por nós E eu adoro esse momento Principalmente Quando os meus amigos falam que gostam de mim Ontem eu briguei com a minha melhor amiga E hoje eu descobri que meus outros amigos Todos Se esqueceram do meu aniversário Eu não sei se esqueceram Ou se eles realmente nem ligam pra mim Eu sei que eu tô triste É uma tristeza que chega a doer o coração Quando eu tô triste assim Eu costumo ficar olhando o mar As pedras do mar As ondas Parece que nada maior do que isso Aí Minha dor Acaba ficando pequenininha A pior coisa do mundo É quando você tá esperando o seu aniversário Aí quando chega o seu aniversário A gente lembra Que todo mundo vai estar esperando Pra dar feliz aniversário pra gente Mas no fim Ninguém lembrou Ai turma Como eu tô cansada E aí E aí gente Vocês sabem que dia é hoje? Ah hoje é domingo Não Luiz É sábado Não gente Não é dia da semana Presta atenção Já sei Hoje é dia 32 Verdade Por causa que ontem foi dia 31 Gente para de brincadeira Mas existe dia 32 Ai gente eu não tô falando do dia Eu tô falando o que se comemora hoje Dia das crianças Não Dia das crianças ganhando os brinquedos Também não Dia dos homens Muito menos né gente Dia dos meninos Impossível Ai gente você se esquece de tudo Eu falei pra vocês ontem Hoje é aniversário da Dandara Então hoje tem festa Festa surpresa Vem gente desce No próximo episódio de Terma da Goiaba Alô Oi Anitta Então Eu fui procurar a Dandara Mas não deu Eu fui procurar ela aqui no parquinho Eu fui procurar na casa dela E ela não tava em casa Vocês são loucos de atravessar com o farol aberto? Depois sofreu um acidente? Mas que acidente poderia acontecer? É Ai caraca Senhora por que você jogou água em mim? Eu fui jogar água no gato Desculpa se respingou em você Respingou? Surpresa Eu não tô aqui no chão no conto bem da Eu não tô aqui no chão no conto bem da Eu não tô aqui no chão no conto bem da Eu não tô aqui no chão no conto bem da Eu não tô aqui no chão no conto bem da Eu não tô aqui no chão no conto bem da